Música 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 Ora boas pessoal estou aqui de volta No Need for Speed Episado 13 Décimo terceiro episódio pessoal Como vocês podem ver eu comprei aqui um carro novo Um Camaro Que é para fazer Que eu precisava de comprar um carro que é para fazer As de race Eu preciso de comprar um carro novo para todas As cenas novas Portanto eu decidi comprar primeiro o race O meu carro está level 225 E a recomendada é 209 Vamos fazer primeiro estas aqui pessoal E depois nós vamos comprar carros Para as outras pessoas Então é isso pessoal até já já nos encontramos Já vamos aqui para o gaio Já estamos aqui a chegar pessoal Já estamos aqui a chegar Vamos ver o que é que estes gajos tem para dar Que eu sou muito ao pé e os gajos vão perder Aviso já aviso aviso E já estou a contestar Ah Vamos lá hacer subscribed Toleramente Tão Tão Olha pra cá, contente, olha pra cá Ah é? Vamos lá, vamos lá então, meu Tens muita treta Tens muita treta Vamos lá 10 quilometros? Que puta 10 quilometros e eu tenho 1 minuto Opa, se este gajo vai mudar pra longe Vamos lá, vamos lá então Vamos lá então Isto não é corrida Isto é só ir pra corrida pessoal Ai, ai, ai Ai, tá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Era suposto eu chegar lá em 1 minuto e 30, é isso? Como é que isso é possível? É melhor não começar sem mim, Caio Já só tem 20 segundos É impossível eu chegar lá em... 8 segundos 8 segundos 8 segundos 8 segundos É impossível eu chegar lá em 1 minuto e 30 segundos E aí, pequeno Tai, parece bem. Oxê, tinha que ter uma puta na carrinha, não ia descer. Foda-me. Sinceramente. E agora tem que aparecer um carro que é a minha vareja. Ei, isto ainda estou fodido? Eu estou todo rodido. E aí? E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei o que vai acabar. Eu não sei que vai acabar. Eu não sei. Eu não sei o que vai acabar. Eu vou em 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 lá. Eu não vou dizer que a última local de Rio de Janeiro é onde você e eu caímos aquele Mustang, de volta na escola. Você sempre me culpou por isso, tudo foi você, Gyo. Detais, detalhes. Estamos quase prontos, rapaz. Vamos lá. Ah, guapo. Vamos lá. 2km, pessoal. Estamos aqui já chegando. 2km, pessoal. 3km, pessoal. Vamos lá. Eu bico, pessoal. Vai para o carro, pessoal. Eu vou fazer isso. Depois de caminhar. É preciso caminhar, cara. Continua, cara. Eu sou o melhor jogador do mundo de hoje. Você não precisa de velocidade, você filma em bled? Você filma ou não? E o filme é bled? Nossa, será que fica melhor para o meu carro? Fica, então é que o Ipamara... Ah, isso foi assim? Ah não, agora eu tenho mais uma destinação. Ok, eu sou um homem de minhas palavras. Apenas deixe-me o local. O que foi que isso fosse uma desafio? Se você acha que isso é impressionante, o rush do Outlaw vai te destruir. E você pode até chegar a mim. Eu vou te passar. Você vai estar pronto para a Lina também. Ah, eu não disse Lina. Eu disse o rush. A mesma diferença. Take it from me amigo. It's not. It's not. Ou eu sei, ou eu sei. Estamos aqui já chegando. Ah, vamos lá, opa. Não, pessoal. Drift não, não, não. Não vou fazer isso porque eu não estou com o meu carro Drift. Por sinal, eu até fazia para isto. Não vou fazer. Vamos lá. Ah, eu conheço esse banco para sempre. Dê-me uma ajuda. Ok. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porquê que a mana se meteu a minha e a minha frente? Explique-me. What the fuck? A mana me ama. Atação! Atação! Morningstar. I don't know this guy. Morningstar, good dad. Oh shit. Come on. Get moving, Tyler! Come on, eh? Apenas a linha. Vamos, cara! Vamos! O carro vai para o canal, mano. O carro vai para o canal, mano. Mas eu vou pôr! Eu vou pôr! Damn, boy! Now hold on to it! Eu vou pôr! Cuidado! Eu preciso ganhar a última corrida agora! Quer ganhar a última corrida agora! Eu vou pôr! Você pode ganhar a última corrida! Tudo bom! Eu vou pôr! Eu vou pôr! Eu vou pôr! Ok! Eu vou pôr! Eu vou pôr! Eu vou pôr! Traiardo do caralho que eu sou Foda-se coitado de mim Easy peasy pessoal Primeira win aqui Ai ai meu deus Muito traiardo Ih o carro ficou todo fudido O carro ficou todo rarido Mission de Succeed Easy peasy olha bem duas quatro Vamos fazer mais uma pessoal Acho que vamos fazer mais uma corridinhas aqui Vamos fazer mais uma corridinha Onde é que é É aqui em baixo Vamos fazer mais uma corridinha pessoal Vamos para lá então Bom pessoal já estamos a Enganei-me no drift Filha da puta Já estamos aqui a chegar pessoal Bom eu vou passar primeiro aqui na bomba de gasolina Que é para dar repair ao meu carro Ok peeps Vamos lá para a próxima Próxima e última deste episódio pessoal Vamos lá Finish o evento que tem 220 E vindo pela corrida Não Não Não, não, não Não, não, não Que um hero Show-lhe como tratamos heróis! Deregaio, o que aconteceu com você? É... É, esse drift foi mal. Também foi em cima de uma montanha. E este aqui também foi mal. E este aqui também foi mal. Foi todo mal. Olha, o gancho chama-se Coast. Oh, gancho. Eu tenho isso. Você tem isso? Claro que você tem, cara! Claro! Claro que você tem, cara. O que você acha? Claro que você tem isso. Claro que você tem isso. Oh, gancho. Olha, olha, olha o drift aí à frente do Pipes. Olha o drift. E aí eu vi pontos. Claro. Eu pensava que estava com o carro direito, mas afinal não estou. Enfim. Podia estar muito mais à frente dos gajos, se eu fizesse aquele drift bem. Ah, enfim. Ah pá. Acontece. F***... Vamos lá. O calor está em cima. Vamos lá, meu. Vamos lá. Temos que ganhar esta merda. Temos que ganhar isto, bled. F**k, n***a F**k, n***a O teste é como se conduzir em túnel Olha isso Por causa disso Vamos lá, vamos lá 1 km e 65 Está nosso Tem que estar nosso Meu Deus Me deu de mi cielo Me deu de mi cielo O que está na origem F**k, não tinha pausa sem querer Ah, também Está quase acabar Quer dizer, já acabou Já acabou Racking up the winds Easy win 19 mil de money para nós 82 mil Easy E daqui um pouco Já dá para comprar um novo de drift Depois vamos comprar um novo de drift Vamos ver qual é o novo de drift Não, ainda não dá para comprar Mas vamos ver quanto é que é mais ou menos o próximo que vamos comprar E vamos ver Ok Olha bem Para comprar um carro de drift Aí aqui, N na cidade Eu acho Aqui, olha Mano, eu disse os carros Que vocês Estão tão bons Os carros Todos os filhos do barrio 6ª estes atrás, mano Se você nos juntar Vai ser como o tempo Onde é que é Estão tão bons Vamos ver Quanto é que custa um carro de drift Que depois dessas de race Nós vamos fazer a de drift Ok? Porque as drifts são as melhores Vamos lá ver Vamos ver aqui um carro de drift bom para nós Eu queria um pequenininho, mano, sinceramente Mas os melhores, oh Drift, 209 de drift É o que eu tenho, tipo WTF? Mas não dá para conduzir porque é diferente WTF? Com qual é que vamos para drift? Não sei com qual é que vamos Eu queria um pequenininho, mas tem que ser a 209 Filha da poça Será? Vou ter que comprar este Camaro também, pessoal Para drift É o que eu estou a ver Ou se não comprei este Porsche A 206 207 Depois tem que dar uns Uns boosts É... não sei Eu vou tentar fazer uma com o Com o que eu tenho agora E depois vamos ver se está isso ou se não Se não está isso, pessoal É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado deste episódio Já sabem, metam like, subscrevam e partilhem os vídeos, pessoal Sigam-me lá na Twitch, como já tenho dito nos outros vídeos E vejo-vos no próximo episódio, pessoal Fui!